Anda bem, vem cá Vem cá pro meu Pará Vem pra você ficar Tiago é na boca Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Que coisa louca Mistura de rapada, olhada e de uma arena Meu povo vem ver as coisas do meu Pará A melhor cidade é linda, é mais que um poema Não vou nem dizer que isso é Belém É Belém do Pará Carimbó siriá Com o piso a cacá Açaí na tigela É Belém de papá Bahia do Guajará Ilha do Marajó Ai que coisa mais bela É alguém de lá, alguém de lá É alguém de lá também É alguém de lá, alguém de lá Do meu Pará Vem dançar o carimbó Mistura de siriá E depois de um guardiá O ano inteiro Vem na onda do calipto A levada do calipto Quem não gosta de calipto Não é brasileiro Boa, boa Boa, boa Mistura de rapada, olhada e de uma arena Meu povo vem ver as coisas do meu Pará A melhor cidade é linda, é mais que um poema Meu povo vem dizer Que isso é Belém É Belém do Pará Carimbó siriá Com o piso a cacá Açaí na tigela É Belém de papá Bahia do Guajará Ilha do Marajó Ai que coisa mais bela É alguém de lá, alguém de lá É alguém de lá, alguém de lá também É alguém de lá, alguém de lá Do meu Pará, Belém Vem dançar o carimbó Mistura de siriá E depois no baldeé O ano inteiro Vem na onda do calipto Na levada do calipto Quem não gosta de calipto Não é brasileiro Vem dançar o carimbó Mistura de siriá E depois no baldeé O ano inteiro Vem na onda do calipto Na levada do calipto Quem não gosta de calipto Não é brasileiro E depois no baldeé E depois no baldeé Não é brasileiro Obrigado.